Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. O Congresso Nacional está discutindo a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, explica o que vai acontecer com os microempreendedores individuais e diz o que é melhor fazer para quem está incluído nas regras de transição. Se você já completou as condições de acesso à aposentadoria, não se aposentou, mas já tem, digamos, um trabalhador urbano, um homem, já tem 36 anos de contribuição, ele não tem razão para já requerer o benefício logo. Claro, caso ele queira, ele pode requerer e ter acesso, mas mesmo com a proposta de emenda constitucional, como essa pessoa, em particular, já tem um direito adquirido, porque já completou as condições de acesso ao benefício, ele vai poder, quando se aposentar, optar pela regra mais benéfica, se é a regra nova ou se é a regra atual. Não há alteração alguma em relação à contribuição previdenciária do microempreendedor individual. É uma lei e essa lei está mantida. O que acontece, não só para esse grupo, mas também para os outros, são as mudanças relativamente à idade, ao tempo de contribuição e tudo isso com regras de transição. Se você tem alguma pergunta sobre as políticas públicas do governo federal, escreva para por dentro do governo tudo junto, arroba presidencia.gov.br e diga o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima!